E aí, gurizada, tudo bem? Hoje estou aqui para mais um vídeo. Hoje vou falar sobre a conjugação de verbos. Eu vou fazer alguns vídeos sobre a conjugação dos verbos regulares e depois eu vou fazendo vídeos dos irregulares, porque daí muda tudo. Os regulares são mais fáceis. Teriam que terminados em ar é de um jeito, terminados em ir é de um jeito, terminados em ir é de outro jeito. Hoje vamos fazer sobre os terminados em ar. O exemplo que eu vou dar, o verbo que eu vou usar de exemplo para fazer a conjugação dos terminados em ar, vai ser o estudiar. Lembrando que o que vai mudar é sempre o final. O radical vai ficar sempre igual. O que é o radical? É o começo do verbo. É aquela parte principal ali do verbo, né? Por exemplo, no estudiar seria o estude, hablar seria habl, vivir seria viv. E por aí vai, né? Então vamos para o estudiar. Eu vou falar como é que fica cada pessoa com a sua conjugação. Aí vocês lembrem que é a mesma regrinha para todos os outros verbos, ok? Vamos lá. Gente, basicamente é isso. Então lembrando. Para o yo, no pre... Ah, gente, esqueci disso é o principal. Isso aqui é o presente, tá? Básico, presente, básico, presente. Então, para o yo, eu só vou acrescentar o o. Para o tu, eu vou acrescentar o as. Para o ele, ele, o usted, eu vou acrescentar o a. Para nosotros, nosotras, eu vou acrescentar o amos. Vossotros, vosotras, eu vou acrescentar o ais. E para ellos, ellos, ustedes, eu vou acrescentar o an. Não tem erro, né, gente? Então, comece a praticar que nos próximos vem com terminados em ir, em ir e depois dos irregulares. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que tenha sido dica útil para vocês. Se tiverem dúvidas, sempre deixem aqui sugestões, dúvidas, enfim, aqui nos comentários dos vídeos ou no grupo de espanhol do Facebook. Se gostaram do vídeo, cliquem em gostei e se inscrevam no meu canal para estarem sempre ligados quando postarem vídeos novos. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.